E é Senhor, seu nome está acima de todos os bons Eles mais principais por terra caírem E todo o corredor está em suas mãos Nessa luta você não tá sozinha Ele está com você nessa luta E Ele vai até o fim Aleluia! 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 Ao outro Deus está pétendida a vitória O inferno e potestagem tem que rebar Se esse Deus está na frente ele garante a bênção Não adianta o inimigo